Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo, assim que terminar, vou subir esse vídeo para o YouTube. Então se você estiver assistindo no YouTube, então dá um like, se inscreve no nosso canal. Aqui é o Psicologia Nova, sua casa dos concursos na área da psicologia. Nós fazemos isso com muita paixão, gostamos do que fazemos e nós queremos resultados sempre. Não somos perfeitos, porque entendemos também que a educação é um serviço e não um produto. Vocês vão entender muito bem isso quando apresentar o nosso curso para vocês, ok? O professor está mais magro. Hum, estou lembrando, tiraram onda aqui conosco, né? Olha só, até o dia 27 minha proposta é emagrecer. Eu tinha 10 quilos para emagrecer, acho que sim, já estou feliz da vida. Estou fazendo academia, a cada quilo que eu emagrecer, vocês ganham 5% de desconto exclusivamente no dia 27, perfeito? Ah, emagreceu 10 quilos, é 50% de desconto em absolutamente tudo, tudo, tudo mesmo, jóia? Ah, professor, emagreceu quanto? 1 quilo. Tem duas semanas eu emagreci 1 quilo. Eu acho que é a chia que eu estou comendo, que está engordando. Mas bora voltar para cá. Concurso da Câmara Legislativa do DF, o maior concurso, o melhor concurso, perdão, do Brasil. Ah, já falaram aqui no nosso Periscope, para o pessoal do YouTube, eu estou transmitindo ao vivo para o Periscope e esse vídeo para vocês do YouTube é gravado, viu? Mas deixem as questões aqui embaixo que a gente conversa. Galera, esperando dia 27. Vamos torcer para o professor emagrecer um pouco, por enquanto está difícil, né? Cheio de dor nas costas. Gente, Câmara Legislativa do DF, por que esse é o melhor concurso do Brasil? Eu preparei uma pequena apresentação, eu espero que nós não percamos muito tempo com ela, bem rápida, para apresentar o nosso curso, claro, e para falar do melhor concurso do Brasil. Câmara Legislativa do DF, vamos aos fatos. Eu tenho que falar de fatos para vocês, por quê? Porque tem tudo quanto é tipo de gente nesse mundo. Então vai ter gente lá como o Graham, não vou falar o nome, vocês já sabem. Ah, vai abrir psicólogo para a NASA. Tem uma outra editora lá, vai abrir psicólogo para não sei o quê, não sei o quê. Porque não tem problema. Eu faço um compromisso. Bem-vinda, Chitara. Seu primeiro dia no Periscopo, seja muito bem-vinda. Eu tenho um compromisso aqui com vocês. Eu conversei isso já com os nossos professores. E a ideia é o seguinte. Não abriu vaga para psicólogo. Eu devolvo todo o dinheiro investido. Todo. O Psicologia Nova garante. O prejuízo é todo nosso. Não tem problema. Curso caríssimo, bacana, muito bom, turbinado. Vocês vão estudar coisa pra caramba, como vocês nunca estudaram. Mas se passarem, eu garanto que nunca mais na vida vocês vão fazer concurso. Nunca mais. É loucura mesmo perder. Gente, esse grande concurso tem uma chance de não sair. Vai que, sei lá, acontece alguma coisa. Cai um meteoro no Brasil. O mundo inteiro morre. Ok. Eu devolvo o dinheiro. Eu dou um jeito. Me cobra depois no outro, sei lá, no céu. Eu espero que vá pra lá. Me cobra porque esse dinheiro vai ser devolvido. Vai estar, inclusive, vou colocar na descrição do curso. Então, aqui no Psicologia Nova, tem o dinheiro garantido de volta, caso abra o edital e não abra pra psicologia. Era uma preocupação que eu tinha mais pequena. Por quê? Nós temos seis vagas disponíveis para psicólogos. Ok? O curso terá aula de redação parlamentar? Roberto pergunta. Não. Redação parlamentar, nós estamos querendo fechar ainda com o professor. É um curso extra. Porque necessita de correção. Ok? E aí não é o professor Alisson corrigindo. Não dá. Não dá. Porque, até onde eu sei, será uma questão pra todo mundo. Então, a galera vai ter que se virar mesmo. Gente, nós temos alguns fatos com relação a esse concurso. E isso me dá uma certeza absoluta de quê? Olha só. Nós vamos ter vaga pra psicólogos? Sim. E nós vamos ter mais gente sendo chamada ao longo do tempo? Sim, também. Vamos ver os fatos, então? Dá uma olhadinha comigo. Em caso de dúvida, pergunta. Viu, André? Aquelas perguntas que nós combinamos. Passamos uma semana combinando as perguntas. E você faz as perguntas agora, André. André Teixeira aqui e tal. Nosso grande concurseiro. Logo, logo. Bem-vindo, Hugo Mesquita. Eu acho que é Mesquita. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos lá. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje nós não vamos falar TJ Pernambuco nem nada. Só da Câmara Legislativa do DF. Tem orçamento? Gente, tem orçamento. Eles têm orçamento para chamar, se não me falha a memória, 88 vagas. Só que estavam disse, me disse. Estavam disse, me disse. Desde o início do ano. Desde o ano passado, na verdade. Quando esse concurso foi encomendado. Então, livros, por favor. Etiane fala. Ok. Então eles têm uma encomenda de concurso. Demora, sei lá, seis meses, um ano, dependendo do órgão, para sair. Um certo deputado fez a... Comentei a sandice. Lezeira mesmo. De dizer. Ah, minha banca predileta é a FGV. Um outro deputado falou. Minha banca predileta é a banca CESP. Quem manda na parada toda, quem manda no negócio todo, disse. Olha, nós queremos um concurso acima de qualquer problema. Nós precisamos ter lisura no processo. Então vocês sabem que eu tenho, por exemplo, a unidade do Ceres aqui de Brasília com muito orgulho. E nós estávamos montando uma turma presencial. E aí ligamos para um professor de atualidades, muito bom, muito bacana, que é deputado. Ele disse. Alisson, eu não vou dar curso para esse concurso. Porque a prioridade máxima, nesse momento que o Brasil vive, é de fazer um concurso com nenhum tipo de questionamento. Para não ter dúvida. Então tem que ser uma banca boa. O professor não pode se envolver com um cursinho. Não pode ter relação com absolutamente nada. Avelino, seja bem-vindo, meu querido. O professor não pode se envolver com absolutamente nada. Então, acima de tudo, esse concurso será o concurso com maior liseira. Aliás, lisura para os concursos públicos no Brasil. Beleza? Aproveitem essa grande oportunidade. Porque a ordem é de todo mundo. Todo o eixo que está trabalhando com o concurso disse. Olha, não queremos escândalo nenhum aqui. Nós não queremos nem questão anulada. É raro disso acontecer. Uma encomenda tão forte dessas? Pois é. Não sei o que ela está falando, mas eu já estou aqui no Periscope. Bloqueia o usuário. Menos uma. Galera, caso vocês tenham dúvida, perguntem aqui no Periscope. O evento está, de fato, ao vivo. São 8 horas e 11 minutos. E aí, teve deputado falando que iria acesso. Tinha deputado querendo FGV. Resultado. Essa história eu fiquei sabendo hoje. Conferi hoje. Resultado. Bora botar uma terceira banca imparcial. Bora botar a FCC. Foi escolhida a FCC. Fundação Carlos Chagas. Muda alguma coisa? Muda coisa pra caramba. Na área de psicologia, muda bastante coisa. Na hora que escolheram a FCC, eu pensei. Hum, vai sobrar pra alguma alteração de cargo. Eu não tenho esse documento que altera os cargos. Mas nós tivemos as alterações de acordo com o último Periscope que eu falei. Lembra? Vocês lembram que eu disse? Olha, vai abrir concurso pra perito e pra psicólogo clínico. Esse cargo de perito foi fundido com o de psicólogo clínico. Houve essa fusão. Eu não tenho ainda o documento em mãos. Mas eu tenho um vazamento. Alisson, vai ter mesmo organizacional? Vai. E eu vou fazer esse concurso, viu? Quando eu comecei a dar aula, lá em 2011, eu preciso explicar isso até pra que fique uma conversa de coração aberto mesmo. Quando eu comecei a dar aula, lá em 2011, eu disse. Quando abrir um concurso que eu tiver interesse, eu vou fazer e vou avisar os alunos. Ok? Alisson, vai ter a discursiva? Vai. Vai. No nosso curso, ainda não. Nós não lançamos. Então, eu disse pro pessoal. Vou fazer o concurso, tá? Beleza. Comentei com muita gente. Me interessa só os concursos na área de... É... É... Pô, Alisson... É... Quais concursos tem interesse? TJ? Não. MP1, não. Tem interesse na área legislativa. Sempre foi meu foco. Eu gosto pra caramba. E aí, a pergunta aqui da Julie CMC. Você vai fazer prova organizacional clínica? Organizacional com toda a certeza do mundo. Qual que é o canto que eu mais gosto? Não é o campo que eu mais gosto. Eu gosto de tudo. Eu gosto de clínica, eu gosto de organizacional. Se fosse pra perícia, faria também. Não tem muita diferença pra perícia em relação à área clínica, nada. É uma legislação só que eu não sei nem se vai ser cobrada. No edital passado, lá em 2005, há 12 anos, eles colocaram a legislação de fiscalização de clínica. Era uma resolução desse tamanhozinho, bem pequenininha. Vou fazer pra organizacional. Por quê? Porque eu gosto da bagunça. Sendo bem sincero com vocês aqui, eu gosto da bagunça. O psicólogo clínico vai ficar quietinho na sala dele, pode inovar, pode fazer um bocado de coisa. Mas o psicólogo organizacional fica no furdum. Fica lá na bagunça mesmo. Ele pode ficar quietinho na dele, ele pode. Ok? E o fato de eu fazer não quer dizer que eu vá passar. Ter tempo é uma coisa muito difícil pra mim. Hoje em dia eu não tenho muito tempo pra estudar, por exemplo. Mudou a banca. E aí tivemos que dar algumas orientações aos nossos professores que não precisam de orientação, mas que receberam aí no puxãozinho de orelha. Gente, FCC. Vocês vão trazer questões da FCC no curso de vocês. Então, por exemplo, nós temos o professor número 2 do Brasil, porque o professor número 1 está em Portugal. Eu sempre falo isso e apesar de aqui ser uma empresa, que objetiva o lucro, etc, 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 essas coisas todas que vocês sabem, eu acho que essa relação daqui não pode se perder jamais. Então eu tenho que ser franco. Pra mim, o melhor professor ainda é o Pestana do Brasil. Adoro o trabalho dele, acho muito bacana. E aí a gente trouxe um cara que estudou com o Pestana, acho que estudou um ano depois na faculdade dele, dois anos. Pra mim, não tem outro não. Sendo bem sincero. Que é o Fabrício Dutra. Vou falar sobre ele daqui a pouco, beleza? Vamos pra alguns fatos. Porque eu falo toda hora nos grupos, gente, vai ter CLDF, aí vai ter gente que não vai fazer a matrícula, vai ter gente que não vai entrar no nosso curso, e aí eu vou receber, que nem aconteceu no TJ Paraná. Eu recebi pelo menos uns 50... Alisson, como eu faço pra adquirir os materiais didáticos? No nosso site, no nosso site Psicologia Nova. Eu recebi mais de 50 mensagens na semana posterior ao concurso TJ Paraná. Ok? Alisson, eu deveria ter feito o curso. Eu poderia ter ido melhor. TJ São Paulo, sei lá, mais de 200. Eu conheci muita gente depois da prova. Deveria ter feito... Meu amigo, esquece essa história. Deveria faz, toma vergonha na cara. Vem com a gente, porque a gente tá anunciando esse concurso há muito tempo. E eu tenho interesse pessoal agora de levar os nossos alunos lá pra dentro. Eu quero uma boa equipe, de fato, pra revolucionar só isso. Revolucionar a psicologia dentro do serviço público. Tendo uma base como a Câmara Legislativa DF, gente, é um monstro. Bom pra caramba. Quais são os assuntos em clínica que a FCC geralmente cobra? A FCC parou um pouco de fazer concurso na área clínica. Não sei se vocês perceberam. Então, pegou da área social até a área jurídica recentemente. A prova tem data? Vamos ver daqui a pouco. Terá TJ Bahia. Ok. A prova tem data? Olha só. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem um roteirinho daqui que eu vou tentar respeitar. Tem orçamento? Tem. Para chamar os 88 cargos. Acompanha aqui comigo o raciocínio. Será que eles vão chamar, de fato, esses 88? Vão chamar os 88. Bloquear o usuário. Você acha que eles podem exigir experiência? Podem. FCC. Provavelmente vai ter um peso pequeno. Tá? Eu vou defender esse argumento daqui a pouquinho. Vou defender daqui a pouco. Tem orçamento? Isso é muito importante. Corte orçamentário no poder legislativo, de fato, é muito difícil. É quase impossível, gente. Corte orçamentário no poder legislativo é quase impossível. A primeira coisa que sofre corte orçamentário é a área dos militares. Eu digo porque eu trabalhei durante muito tempo como analista de planejamento e orçamento. Alguém faz uma conta de pão lá, mete nos militares, né? Aí corta o orçamento. Corta a educação, corta a saúde. Mas para o legislativo não falta verba. Não falta verba. Então, passar de 88 vagas, sei lá, para daqui a algum tempo 300 vagas, não é difícil. E dependendo de quem entrar na área de psicologia, torçam para que eu entre. É provável que chamem mais psicólogos. Tem essa demanda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelas pessoas que eu conheço lá, pelo que eu converso, eu acredito que sim. Ok? Bom, primeira coisa, então, tem orçamento. O concurso vai acontecer, bem tranquilo. A banca já está escolhida. Vocês estão conseguindo ler aí? Está legível para vocês? A banca já está escolhida. Qual que é a banca? Fundação Copia e Cola. Aliás, Fundação Carlos Chagas. Desculpe, porque eu me empolgo. A banca tem alguns perfis na área de psicologia clínica. Nós vamos seguir esses perfis no nosso curso, mas nós vamos ampliar. Nós vamos aumentar esse escopo. Por quê? Só o histórico da FCC não é suficiente para a gente. Nós aprendemos isso no TRE São Paulo. Então, tem livro para caramba aqui, como vocês estão vendo. Última aquisição minha para ter raiva. Um breve parênteses aqui. Foi esse livro. Estou trabalhando com ele para o IGP. Psicologia Jurídica. Está lacrado ainda. Vocês conseguem ver aqui, né? Comprei quatro vezes o mesmo livro para garantir que chegaria. E aí, enfim, eu estou com quatro livros iguais aqui. Um na versão digital, um e-book. E três aqui. Eu não meço esforços para ter um livro conhecimento, um curso. Não meço, não. Aprendi desde cedo que o conhecimento fica com a gente. Exceto quando a gente tem Alzheimer, né? Você sabe se há vários psicólogos atuando no quadro deles? Cecília pergunta. Se não me falha a memória, três. Eu vou dar um pulinho. Vou firmar um compromisso aqui com vocês. Vou dar um pulinho lá para ver se eu consigo entrevistar. Sortei um desses. Não. Me vende esse livro. Vendo. Vendo. Porque eu paguei o olho da cara. Mas eu te vendo pelo preço do vetor. Terá a vaga para organizacional? Tem. Tem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Jóia? Estamos no tempo ainda. São oito horas e dezoito minutos aqui. A banca está escolhida. Fundação Carlos Chagas. Temos seis cargos vagos para psicólogo. Gente, essa é a minha grande sacada. Minha grande expectativa. Nós temos, de fato, seis cargos vagos que existem. Eles estão, de fato, disponíveis. Eles aparecem. Quando vocês procuram lá a quantidade de cargos vagos dentro do organograma da estrutura da CLDF, nós temos seis cargos que existem. É garantia, então, que eles chamem essas seis pessoas. Por que eu estou falando garantia? Porque isso é legislativo. É poder legislativo. Eles chamam de ruma. Para quem não é douto nordestinês, quem não teve essa sorte de conhecer alguém do Nordeste ou morar no Nordeste, de ruma é muito, minha gente. Então, eles chamam de muito. No meu concurso, eu sempre falo isso, foram 100 vagas, passei, chamaram 150. É muita coisa. Na Câmara dos Deputados teve concurso para 50 pessoas que chamaram mais de 300 ao longo do tempo do concurso. E olha como o tempo daqui é bom. O concurso, vou anotar aqui, é 2 mais 2. 2, 2 anos mais de 2 anos. Então, são 4 anos que vocês vão ter a chance de ser chamados. Ah, fiquei em décimo. Muda para Brasília. Pentelha o pessoal, porque vale a pena. Gente, uma remuneração de 14 mil reais ou 16 mil reais iniciais, eu não sei como será no edital. E a remuneração final de 30 mil, eu falei 30 mil reais, não é para qualquer pessoa. E você chega, sei lá, acho que em 10 anos no final da carreira. Sabe o que é isso? Tem função comissionada a rodo lá, gente. É o concurso dos concursos. Tem creche, tem recesso parlamentar, tem um mês de férias, mais o recesso. Então, você passa dois meses e pouco em casa. Tem verba para investir em você, em capacitação. São 30 horas de trabalho. Vale muito a pena. Você não vai pensar em fazer outro concurso tão cedo, até porque se eu passar, eu vou querer que você trabalhe de verdade, 30 horas dá para fazer esse sacrifício, vocês não acham? Além disso, tem uma estabilidade, é serviço público. O que rege aqui, são 30 horas. O que rege aqui, minha gente, são as leis do DF. Não é a lei da União, não é 8.112. A GDF vai ter a sua própria 8.112. Então, por exemplo, vamos respeitar as leis do GDF. A partir do lançamento do edital, nós temos 3 meses até a data da prova. Então, nós estamos calculando que o edital saia no final de julho e a prova seja feita no final de outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. Final de outubro, início de novembro. Tem tempo suficiente para estudar, mas tem que começar hoje. Tem que começar hoje. Combinado? Vamos ver aqui mais algumas coisas. Eu já adiantei um monte de coisa no final. Essa apresentação está só bonitinha. Eu já fui lá para frente. Não é para qualquer um mesmo. Matéria para estudar é difícil, mas estou gostando de aprender mais. É muito bacana. Temos 6 cargos vagos para psicólogo. O edital sai até o final de julho. Mais algumas informações. Olha só, Hans Donner ficaria com inveja dessa apresentação fantástica. Olha que bonitinho que está ficando. É a maior remuneração para psí do Brasil. É a maior remuneração para psicólogos do Brasil. Nem na Câmara dos Deputados o psicólogo ganha tanto. Teto. Pensa o seguinte. Você vai ganhar a mesma coisa que um juiz logo logo. Que um procurador logo logo. Ok? É a única oportunidade do serviço público em que isso é possível. Por quê? Ah, pessoal. Lojano Levan Rout é um ótimo professor. Cara, é fantástico. Você vai lançar o curso para organizacional separado de clínica? Não, Amanda. Não vou. Não vou. Qual a perspectiva de concorrência? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vai ter curso de organizacional igual a clínica que tem com pendrive? Não, não vai ter. Primeiro porque eu não vou ter tempo. De verdade. De verdade. Eu sou berbado com trabalho para caramba. Vocês nem imaginam as loucuras que eu andei fazendo esses dias. Ok? E eu vou concorrer para a área organizacional. Eu acho que é coerente a minha parte dizer. Pera aí. Já que tem dois cargos, vou me dar ao luxo de não trabalhar aqui para a área organizacional. Geralmente a demanda é pequena. Você não vai lançar... Não. Remuneração acima de auditor fiscal... Ah, FTN. Eu já esqueci. Analista fiscal do Tesouro Nacional. Ahá! Lembrei. É uma remuneração muito boa. Muito boa mesmo. Por que eu quero fazer esse concurso? Aí que está a grande questão. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber por que eu vou fazer esse concurso. Se eu posso voltar para o serviço público, voltar lá para a minha remuneração. Que é maior do que essa, falando para vocês. TCDF também paga igual, né? A remuneração final do TCDF não é igual. Não é igual. E eu acho que é inicial também não. Auditor fiscal do Tesouro Nacional, meu caro. Pois é, desculpe. E aí a abobrinha minha. Gente, por que eu tenho interesse? Porque eu sei que vem uma reforma da Previdência muito forte aí. Então assim, eu não quero me aposentar com 70 anos de idade. Eu quero me aposentar no auge da minha beleza. Alguns vão dizer. Já é agora. Não. Com 60 anos. Com 55, porque eu já tenho um bom tempo de contribuição, o regime de previdência do GDF é diferente do regime de previdência da União. Isso é uma vantagem. Trabalhar 10 anos a menos e se aposentar. Eu quero me aposentar com 30 anos de contribuição e acabou. Para quem já está no serviço público, é uma grande vantagem. Vocês vão concorrer com pessoas inexperientes. Vocês vão concorrer com pessoas experientes. E na hora é só você e a prova. Esquece. Vocês vão jogar xadrez. Só tem vocês e a prova. No concurso que eu fiz, é a maior referência que eu tenho para analista do planejamento e orçamento, eu fiz o concurso com os meus professores. Eu passei. Quantos psicólogos foram chamados no último concurso? Eu acho que três. Eu acho que três. Se não me engano, era uma vaga e foram três chamados. Eu vou confirmar isso. Eu prometi para uma aluna hoje. E aí, eu passei. Meus professores não passaram. No concurso da Câmara Legislativa, não a nossa, no concurso da Câmara Legislativa, uma grandissima amiga minha que tinha acabado de começar a fazer concurso, estudou para alguns concursos, só coisa pouca. Passou na frente de todos os professores dela e passou para consultor da Câmara dos Deputados. Passou para a técnica, desculpe. Para a Câmara dos Deputados e depois passou para a consultora. Ela passou na frente dos professores, de estratégia, do ponto dos concursos. Professor, para quem está iniciando agora, começa agora. Curso só de organizacional voltado para todos os concursos. Vai ter? Mari, eu acho que eu vou esperar um pouco, viu? Eu já estou comprometido com o nosso curso de Psicologia Clínica para a Série DF e de Psicologia em Pendrive. Então, eu devo esperar um pouquinho. Devo esperar um pouquinho, porque vai ser punk. Voltando para cá, voltando para cá, só explicando aqui os meus motivos. Eu espero que vocês entendam. Tem aluno que não é empático, que é aquela coisa, meu Deus, eu quero que ele morra e tal. Eu não estou dando aula para esses alunos. Eu estou dando aula para aquele aluno que sabe que, na hora da prova, é só ele a prova. Não tem essa história de concorrência, não tem essa história de mimimi, nada disso. Tem que investir em você, tem que estudar, tem que crescer. Faz isso de forma cooperativa. Dá certo, né? Então, respeita os processos, as leis, as regras, que a coisa funciona direitinho para você. Então, bora lá. Uma remuneração para a Psi, a concorrência não será tão alta. Imagina agora o TJ São Paulo. Deu quantas pessoas para a capital? 5 mil pessoas, não foi? Eu digo para vocês que não chega nem a um quinto. Será que a gente tem, sei lá, mil pessoas para a Série DF? Eu acho que não. Eu sempre falo isso e trago exemplos. Quanto maior a remuneração, menor a concorrência. Porque a pessoa pensa o seguinte. Só quem é bom passa. Só quem já é fera, está lá estudando, passa. Quem estuda pela primeira vez para concurso, não passa. Vamos lá. TJ deu 5.245 pessoas para a capital. Está vendo? Pedro, bora. O que acontece? Vamos tocar a vida real aqui. Aqueles concursos com uma remuneração salarial. Uma remuneração salarial foi ótima. Mas uma remuneração de 800 reais vai atrair 10 mil psicólogos, 15, 20, 30. Remuneração mais alta, como TJ Piauí, que teve. E aí nós tivemos os três primeiros lugares, mas as duas primeiras foram chamadas. Tivemos uma aluna no segundo lugar que foi aprovada. Estudou pela primeira vez e com o curso nosso. Passou. A primeira já estava estudando um bom tempo. Já estavam nossos esquemas de cursos irregulares. É possível, é. Mas aí vai muito da sua delicadeza em aceitar que você não sabe tudo. Que você tem que catalisar, tem que acelerar isso. Será que cai em inglês? Eu tenho a lista das disciplinas que vão cair aqui, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então galera, esse concurso é para quem tem experiência, para quem não tem. A ideia é, a prova será a mesma para todo mundo. O quanto que você é bom de aprender aquela matéria que nós organizamos e com muito carinho e colocar na prova. O quanto que você é capaz disso. Isso não depende nesse concurso em especial da sua experiência. Eu arrisco dizer que praticamente todo mundo vai começar do zero. Em português, é somente, na minha modesta opinião, a prova mais difícil do Brasil. Mais do que a FGV. Nos outros campos de legislação, eu acho que daqui quase 100 pessoas. Só eu estudei legislação até hoje, né? Já estudaram legislação? De verdade? Regimento interno? A coisa fica um pouco complicada. Está começando do zero. Direito Administrativo e Constitucional, tudo bem, vai. LODF, algumas pessoas estudaram. Então a gente tem assim quase todo mundo alinhado. Então, pô, estou começando a estudar. Começa agora. Depois que é concurso para bandeirantes. Tá. Tudo bem. Passou? Deu certo? Gente, depois que abrir o edital, vai ficar mais difícil entrar no ritmo. Se você for quebrar, tiver, sei lá, N problemas, começa agora. Começa agora, antes de sair do edital. A parte clínica também cairá para a vaga de organizacional? Renata pergunta, eu acredito que a parte de avaliação psicológica caia. Acredito que sim. E, aliás, eu vou, quem sabe, um dia começar a vender esses livros no meu site com preço menor, né? Porque o bichinho é caro. Quem for estudar tem que comprar já esse livro, viu? Psicodiagnóstico. Ah, o Psicodiagnóstico 5 é muito bom e tal. É, esse livro daqui, a continuidade, é muito bom. Nós já lançamos aula para ele. Voltando para cá. Voltando para cá. Foi só para fazer a propaganda do livro, que eu acho bacana para caramba. A concorrência não será tão alta. Então, eu estou imaginando algo menor do que mil pessoas. X é menor de mil pessoas. Alisson, mas é muita gente. Muita gente é 40 mil, cabeça. Para de ter medo. Para de se derrotar antes de começar a estudar. Vai ter gente, vai passar. Vai ter gente com menos experiência que você aí em casa, que disse, Ah, eu topo. Bora ver. Se der, deu. E aí dá. E aí funciona. A grande maioria de vocês agora, dessas 88 pessoas, não vai topar o desafio porque vai dizer, Não, a meta é muito alta. É uma meta muito alta. Eu estou dizendo para vocês de coração, é uma meta possível. E uma pessoa ou duas com menos experiência que vocês vai acabar passando. Inevitavelmente. Então, deixa de medo. Enfrenta. Se é o que você quer, tá? Você tem que ver quais são suas prioridades de vida. Ah, minha prioridade de vida é, sei lá, hoje em dia é morar com minha família no meu estado. Beleza. Então, a Série DF não é para você. O custo da alimentação aqui é mais barato que na grande maioria dos estados que eu conheço. Só por curiosidade aqui, eu já falo isso para vocês. Vamos lá. Morra remuneração, morra concorrência, menor concorrência. A FCC possui padrões em seus conteúdos, tirando o organizacional, que às vezes eles dão uma bloqueada. A galera do TREA São Paulo sabe bem do que eu estou falando. Mas na área clínica, há mais ou menos um padrão. Então, o que eu tenho? Eu tenho hoje em dia o maior banco de questões da FCC. Eu estava organizando para fazer isso um livro. Já estava com mais de 400 páginas. Tudo esquadrinhado. Tudo esquadrinhado. E aí eu vou colocar à disposição de vocês as questões que têm coerência com o nosso material, com o nosso entendimento. Você vai aprender a corrigir o TAT. Por quê? Porque a FCC, em 2016, fez uma questão pedindo a correção do TAT. Isso eu só sei porque eu resolvi todas as questões da Fundação Carlos Chagas, sei lá, de 2011 para cá. Tem que saber, tá? Pô, que coisa difícil. Corrigir o TAT, ter noções de correção do Zuliga, do Rochá. É concurso. Eu estou preparando os melhores. Eu não estou preparando o pessoal da base da pirâmide. O curso psicologional está com todas as matérias que está. Obrigado aí por lembrar, Roberta. Estamos com todas as matérias. Estamos com tudo. Com tudo. A gente trabalha para o pessoal que está lá em cima da pirâmide. Não estou falando dos mais ricos, não. Para com isso. Certo? Esquece bandeira agora, porque agora é concurso. É para você pagar as suas contas. Você encher o seu carrinho de comida. Tá certo? Você poder terminar de pagar as prestações do seu carro. E principalmente você poder ajudar quem você quiser. Sabe como isso é legal? Isso até me arrepia quando eu falo disso. A ideia aqui é te dar uma autonomia que você jamais sonhou durante a faculdade de psicologia. 13º salário. Você vai fazer o quê com isso? Chão? Professor para um churrasco? Vou ficar feliz da vida. Podem chamar mais. Estamos falando do legislativo. Estamos trabalhando aqui com o poder legislativo. Joia? Seguindo. Aí na época de Lava Jato, tudo vaza. Estavam então dentro de uma reunião do pessoal de recursos humanos. É a história que eu sei. Dentro da sala de recursos humanos lá para decidir quais seriam as vagas. E aí fizeram algumas apresentações lá com a distribuição das vagas. Olha o que vazou. E essa foto aqui, falaram para mim que tinha sido de um cursinho em Brasília. Não. Isso aqui vazou da sala do RH. A pessoa que me contou... Vou falar nada não, senão acaba me entregando. Quais são as vagas? O que nos interessa? Não sei se vocês conseguem ver aí. Nós temos psicólogo clínico, área 1. Psicólogo clínico, vou circular. Área 1. Clínico, perito, juntaram os dois. Uma vaga. Psicólogo, área 2, organizacional. Uma vaga. Eu não vou fazer uma vaga só. Pedro Bó, presta atenção no que eu estou falando. Eles vão chamar mais pessoas. Se você for esperar aquele concurso com 200 vagas para entrar, porque você acha que você é mais ou menos bom, não entra nesse jogado, não entra no nosso curso, não entra nessa competição. Aqui nós queremos os bons de verdade. Aqueles que acreditam que tem potencial de crescer. Mesmo que seja a partir do zero. Ok? Se for começar a se derrotar de início, já sei que você é uma pessoa bastante ansiosa. Então, é ó vida, ó céus. Não faz isso. Eles vão chamar mais pessoas. Eu acabei de falar para vocês. Essa é a expectativa. E cá para nós, gente. Ninguém é, sei lá, obeso para precisar de duas, três vagas e tal. É um concurso com lisura. É uma banca torando? Esse concurso é de psicologia em si ou é a faculdade? É para concurso. Perguntaram aqui. Alisson, não entendi. São seis ou duas vagas? Boa pergunta. Nossa queridíssima Mari Panosso fala. O edital vai sair com duas vagas. No entanto, no organograma da CLDF, nós temos seis vagas disponíveis. Com a possibilidade, o que é provável porque é uma decisão política, com a possibilidade de criar mais vagas ao longo de quatro anos. O último concurso, o último cometa, passou em 2005. Esse agora vai passar em 2017. Eu quero que vocês se concentrem muito nisso. Esqueçam a concorrência. Concentrem-se na banca. Esqueçam a quantidade de vagas. Concentrem-se no nosso curso, porque vocês vão ter chance de verdade. Ah, prova de títulos. Vamos perguntar. Eu acho que vai ter prova de títulos. Eu acho. O Prime está com desconto até o dia 7. É verdade. Pô, aí tem mais um desconto que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, viu? Vai ter avaliação de títulos? Eu acho que vai ter avaliação. Eu acho. Mas isso não impede que você passe. A minha amiga passou lá na Câmara dos Deputados, Letícia. Certo? E aí, tipo, ela não tinha título nenhum. Lisa, Lisa, Lisa. Os professores da época do ponto dos concursos e tal, passaram bem atrás dela. Tudo com título de mestrado, doutorado, experiência em serviço público, não passaram. Arrebenta nessa prova, pô. É, 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 como eu disse, o melhor concurso do Brasil. Se aposentar no tempo certo é a melhor coisa do mundo. Alisson, você indica algum livro? Flávia, eu vou fazer essas indicações ao longo do nosso curso. Perfeito? Já tem consultório? Só se formou. Bom, vou bloquear aqui porque o foco é concurso. Tchau. Professor educado. O professor continua azedo, né? O tempo passa, mas o professor continua lá brabo. Ah, professor, eu não consegui ler essa tabela. Aqui uma outra, uma outra foto. Por quê? Porque na hora dessa apresentação estava todo mundo com um celularzinho assim bonitinho, ó. Para vazar. E vazou, na sexta-feira vazou essa lista daqui. Quem não entendeu aquela outra foto vai entender essa, olha. Nós temos psicólogo, área 1, clínico perito. E psicólogo, área 2, organizacional. Uma área nova criada. Tô com um pique para esse concurso. Você não tem ideia, André fala. Terá concurso das matérias separadas? Porque farei para organizacional. Seja bem-vindo ao time. Maravilha. Nós vamos ter o curso para as matérias separadas, sim. Não te preocupe. Nós vamos lançar isso ao longo dessa semana. Vamos lançar ainda o calendário. Estamos fechando com os professores a nossa agenda. A nossa expectativa é até o início do edital. Até o lançamento do edital. Já gravaram uma boa parte das matérias mais difíceis. Direito Constitucional. Direito Administrativo. Com o professor Fregapane. Para a alegria das meninas. Tá? Mas o professor é bom também, né? Aproveitar. E processo legislativo. Regimento interno. LODF. Aquelas matérias mais travosas. Que se você deixar para estudar de véspera, você não consegue. Galera, me deem um feedback. Professor, concorre organizacional. Tá bom. Vou ficar organizacional. Eu acredito. Tenho quase certeza que eles não vão colocar o título como... Eles não vão colocar o título como sendo um pré-requisito para concorrer. Eu tenho quase certeza. O pessoal perguntou se vai ter jantar com o Fregapane. Eu falei com ele e ele estourou de rir. A resposta você já sabe, né? Gente, dificilmente nós vamos ter a necessidade de especialização aí para isso. Joia? Dificilmente. Ah, meu Deus do céu. O povo gosta de tirar uma onda danada com isso. Vamos seguindo aqui. Nós temos um Facebook. Para quem não entrou ainda. Para quem não entrou no nosso grupo do Facebook. Entre lá. Nós vamos ter esse Facebook. Quero essa blusa. Vou comprar o Prime. Beleza, Laura? Nós temos então o nosso grupo do Facebook. Vou deixar mais um instante aí na tela para vocês verem. Psicologia CLDF. Bota lá a Psicologia CLDF que vocês vão entrar. Você sabe quantos foram chamados no último concurso? Eu acho que três. Eu fiz esse levantamento a long time ago. Como é aqui perto de casa CLDF. É uma outra vantagem. Eu vou ver como que eu operacionalizo isso. Vou dar um pulo lá e perguntar mesmo na boa. Perfeito? É uma galera tranquila. Gente, Brasília. Não é Brasil. Brasília é Manhattan. Sabe? Aquele negócio que tem segurança. E você só fica achatado com o que você vê na tela da TV. Em que momento você tem que enviar a comprovação de títulos? Depois... Eu acho que talvez... Talvez... Veja. Tá com medo dos títulos e tal. Calma. Talvez seja isso uma outra fase. Não eliminatória, mas classificatória. Terminou então... Pegou os 100 primeiros candidatos. Terminou a primeira fase, que é a fase objetiva. Fez a segunda fase, fase subjetiva. Terceira fase, talvez, entre a par de títulos. Combinado até aqui? Não tenham medo disso, gente. Eu lembro de um vídeo que eu falava que até topeiras passavam em concurso. E passam, viu? Queira ser uma topeira com um pezinho no chão. Que tá ali, cavando o buraco e olhando sempre pra frente. Do que aquela pessoa esperançosa demais, que pensa ansiosa e tal. Isso é um problema. Você poderia falar um dia sobre o concurso qual você passou? Se vai abrir outro e tal? Posso. Eu ia fazer isso hoje. Mas não deu. Será que tem que ter experiência? Gente, será... Vamos encerrar essa história do será? Vamos esperar o edital, certo? Pra que a gente não morra de ansiedade. Não dá, né? Será, será, será? Será que cai um meteoro aqui e mata todo mundo? Não dá. Eu peço isso porque, assim, a cabeça do concurseiro não é normal. Se vocês escolheram essa carreira de concurseiros, vocês devem ter um parafuso a menos. Perfeito? Por quê? Vai ser uma dedicação de três meses e meio muito intensa pra matérias que vocês nunca estudaram. Mas que é uma recompensa maior do que, sei lá, quase todas as outras somadas até agora. E a ideia aqui é, se você não tem segurança do que você está fazendo, não tope o desafio. Esse concurso não é pra quem tem experiência, mas é pra quem é forte de estômago. Pra aguentar. Disciplina, 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 disciplina. E mais uma pessoa bloqueada. Aê! Se eu bloquear 30 aqui, eu peço música no Fantástico daqui a pouquinho. Vamos seguindo aqui com a apresentação. É disciplina, minha gente. É disciplina que faz uma topeira passar no concurso. Com todo respeito aqui, claro. Vou falar pra vocês bem rapidamente sobre o nosso curso. Nós temos um Fantástico Curso Prime. Um Fantástico Curso Prime. E eu prometi isso pra vocês e vou cumprir agora. As dez primeiras pessoas que entraram em contato comigo hoje. Porque matérias que nunca estudamos, vocês vão ver. As dez primeiras pessoas que entraram em contato comigo hoje, pelo nosso WhatsApp, tem que mandar lá o e-mail e tal. As dez primeiras pessoas vão receber só hoje, e são só dez, um voucher de 20% de desconto. Calma, calma. Daqui a pouquinho. Vocês mandem. Terminou. As dez primeiras pessoas que mandaram. Não adianta mandar agora. Deixa eu falar sobre essa questão de desconto rapidinho. Porque muita gente diz. Professor não deve dar desconto e tal. Ah, eu tenho vontade de perguntar. Porque muita gente reclama e ameaça até de processar. Pô, eu comprei o curso aqui, comecei a me preparar lá longe e tal. E você sorteou isso e tal. Baixou o preço depois. Ou aumentou depois. Gente, bora voltar pra cá. Eu não sou marxista. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Estou bem longe disso. A empresa precisa se sustentar, tá? Aí quando vocês vão no supermercado, aí está lá. Comprou-me hoje. Aí no dia seguinte está com desconto. Você chega pro dono da empresa, do supermercado e diz. Eu quero ressarcimento. Estou me sentindo prejudicado. Tem muito aluno de psicologia que tem essa mentalidade ainda. Deixa de frescura. Cresce. Vai tomar uma, sei lá, uma surra de havaiana. Toma vergonha na cara. Desconto de verdade. Estou dando aqui 20% pros dez primeiros que entrarem. Feito esse desabafo que gera dor de cabeça danada. E eu estou quase mandando esse aluno que tem essa cabeça, né? Pro concorrente. Vai lá. É mais barato. É bacana. Você acessa, tem curso pra caramba. Você não tem foco, mas não tem problema. Vá. Vá. Jóia. Entenderam o desabafo aqui. Gente, eu tenho um aluno muito bom que eu guardo no coração. Que eu recebo um presente de aniversário. Recebi no ano passado um grandissíssimo presente de aniversário. Uma bíblia pra casal. Achei ótimo. Tá por aqui. Tá aqui. Achei muito bacana. Pra quem não sabe, eu sou religioso, né? Não aparece. Os dez primeiros que mandaram a mensagem pelo WhatsApp. Com um e-mail pedindo desconto. na descrição do curso. Esse tipo de aluno, ele procura desculpa pra, sei lá, ele procura responsável pela sua frustração. Eu não quero mais esse aluno. Então, nos últimos concursos, vocês não sabem, mas eu aviso aqui, eu vou fazer isso na Série DF. No concurso do TJ São Paulo, eu pedi para sair, gentilmente, três alunos. Eu pedi três alunos. Ó, vamos conversar. Acho que você não tá na vibe. Não é o perfil que a gente procura e tal. Eu vou fazer isso. No TJ Paraná, a gente teve que fazer a mesma coisa. Que, às vezes, uma má influência contamina o grupo. Eu estou querendo montar um grupo dos nossos alunos no WhatsApp. Pra isso, eu preciso de gente empolgada. Que nem a galera do TJ São Paulo. Adorei. Adorei. Quando eu vejo aquele pessoal dando probleminha, eu chego pra conversar. Beleza? A regra é clara. Ó, bagunçou, vai embora. Tranquilo? Devolvo dinheiro. Tranquilo. Não é questão de dinheiro. É questão de saber fazer o negócio certo. Vamos seguindo aqui, então, com a nossa apresentação. Língua portuguesa. Mas, eu não sei se vocês estão conseguindo ler isso. Língua portuguesa. Fabrício Dutra vai trabalhar conosco. Vai trabalhar com redação oficial e redação parlamentar. O nosso curso não contempla discursiva. A redação parlamentar não contempla. Eu devo lançar um outro curso depois. E aí, pode ser que seja viável lançar esse curso com desconto. Pra quem já está aqui no Prime. Só pra quem está no Prime, obviamente. Se está confiando aqui no nosso trabalho. Com essa correção. Eu acredito que seja necessária a correção. Redigir uma peça processual. Uma peça legislativa. Usando a terminologia correta. Não é difícil. Mas exige prática. Eu vou precisar de pessoas lá de dentro. Que já trabalham com isso. Para me ajudar nesse curso. Combinado? E eu acredito que será uma peça pra todo mundo. Pra facilitar. Então, nosso professor Fabrício Dutra. Daqui a 15 dias, nós vamos começar com os blocos de aula dele. Vai trabalhar com redação oficial também. Redação parlamentar e língua portuguesa. Nós vamos ter o fofo do Gilberto Partsaievi. Que leva as meninas ao delírio. Não, professor. Mas, alô, não. Brincadeira. Brincadeira. É porque o cara se empolga e é a boca de praga, né? Na hora da prova, a coisa acontece. Ele vai trabalhar com a parte de história. É a realidade étnica, social, geográfica, política e econômica do DF em torno. Perfeito? Por quê? Porque é lei. Isso tem que ter no nosso concurso. Galera, mandem as perguntas. Eu estou aqui lendo vocês, joia. São 8h45. Nós temos ainda 15 minutinhos para nós trocarmos uma... Um bate-papo rápido aqui. Temos regimento interno. Léo Van Holt, que já trabalhou na CLDF. Está agora, acho que na Câmara dos Deputados. Mas, dispensa apresentação, gente. Eu consegui trazer, não é brincadeira, o professor número 1 dessa área para o Psicologia Nova. Eu me sinto extremamente feliz. Primeiro, da nossa habilidade em trazer uma pessoa desse que late. E segundo, de trazer ele. Ele. Ele é um cara fantástico, formidável. Ele é único. Ele é único de verdade dentro da área. É um, sei lá, um psicopata gravando. Porque, assim, essa carga horária que eu estou colocando... Essa carga horária que eu estou colocando é uma carga horária provisória. Nós podemos chegar a 200 horas aula. 200 horas aula. Então, presta muita atenção. Nós podemos chegar a 200 horas aula. Caso nós cheguemos, o valor do curso aumenta. É sério. Isso é normal. Por quê? Porque eu tenho que remunerar o professor. Não é verdade? Tranquilo. Mas quem já entrou não vai ter que pagar nada além disso. É normal. Ah, professor. Vamos por partes aqui. Vamos fazer um acordo? Abriu o edital. E aí, dentro da... Sei lá, de processo legislativo, eles inseriram muita coisa. Eu tenho que aumentar a carga horária. Sei lá, botei 15 horas aula. O professor vai gastar 30. Responsabilidade minha. Eu remunero o professor. E ele faz isso. De boa. Caiu em inglês. O que a gente faz? Bom, aí nós temos um problema. Eu vou precisar de um curso separado para complementar isso daqui. Estou sendo bem direto com vocês porque é a maneira de funcionar. A gente não fica rico assim, mas faz a coisa com honestidade. Para vocês estarem sempre aqui e passarem nesse concurso. Porém, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Essas são as matérias que vão cair no seu edital. Por quê? Porque essas matérias foram vazadas já. Então, eu tive esse acesso por uma pessoa que conhece. Uma pessoa lá. Que não posso falar qual é o cargo, porque pode ser que tenha alguém que conheça. Mas essas aqui são as matérias que vão cair na sua prova. Joia? Cai em inglês? Eu acredito que não. A menos que tenha um rebu danado. Até sexta-feira, essas matérias eram as que iriam cair. Cai raciocínio lógico, informática? Não. Ok? Até então não. Eu volto a dizer. Ah, entrou uma outra matéria. Se é uma matéria nova, tem custo adicional para todos os lados. Claro que a gente vai tentar fazer isso a um preço, assim, absurdamente baixo. Tranquilo. Agora, o risco é quase zero. Vamos lá. Lei Orgânica do DF. Léo Van Rout. Direito Constitucional. Processo Legislativo. Vou colocar de novo aqui a tela. A lista na nossa tela. Direito Administrativo. Não poderia deixar de fora esse grande professor. Direito Administrativo, Gustavo Fregapani. Lei Complementar 840 de 2011, Gustavo Fregapani. Lá embaixo, bem quietinho, o professor mais bonito de psicologia do Psicologia Nova, segundo um em cada dez alunos entrevistados, o professor Alisson Barros, vai trabalhar com psicologia clínica em 40 horas de aula. É a Fundação Carlos Chagas. Eu tenho que decorar? Tem. Mas você tem que entender o raciocínio. Então, vocês estão notando a dedicação do professor. Léo Van Rout, por exemplo, em trabalhar com mapas mentais. Para passar a ideia. Por quê? Porque falar para você, decora isso, isso, isso. Qualquer um faz. Agora, ensinar de verdade, como ele tem o maior prazer do mundo em fazer isso. Eu tenho também. Todos esses professores têm. É algo único aqui. Então, mais do que dizer, olha, decora isso, porque cai em concurso. Decora isso, decora isso. Esquece modalidade do UNESP. Aqui vocês vão entender a matéria. Perfeito? Vamos montar os cursos separados depois. Nós vamos montar os cursos separados depois, ao longo dessa semana. Terminamos a nossa apresentação. Acredito que eu tenha falado tudo aqui. Ao longo do nosso curso, eu vou orientar para que vocês comprem alguns livros. O nosso curso pode ser dividido em até 10 vezes sem juros. Nós aumentamos. Então, acabamos aumentando isso para atender as demandas dos alunos. E a partir de agora, então, o meu WhatsApp. Quero ver o meu WhatsApp pulando. Quem tiver interesse em comprar somente hoje. Quem tiver interesse em comprar somente hoje, claro. Entra em contato, manda um WhatsApp, manda um e-mail que a gente faz um voucher de desconto. As 10 primeiras pessoas só. Mais do que isso não dá. Mais do que isso não dá. Dia 7, volta o preço original. Anota aí o meu WhatsApp para quem não tem ainda. Como é que vocês não têm meu número, minha gente? 61982310923. Psicologia clínica chove, DSM-5 chove. Chove pra caramba. Esse aqui é o meu número. DSM-5 chove pra caramba. Também quero indicação livre em psicologia organizacional. Você vai indicar livre de organizacional para dar um help? Eu vou ver essa viabilidade, viu? Vou ver essa viabilidade. Apesar de ser aquela coisa. Ah, pô, tô concorrendo com vocês e tal. Gente, eu culto pra caramba o que eu faço. Eu não me vejo deixando de dar aula mesmo passando nesse concurso. Nada garante que eu pare de... Sei lá. Nada garante que eu pare de dar aula pelo psicologia nova. Aliás, quem passar no próximo concurso, vem pra cá. A gente tá precisando de um professor urgente, urgente, urgente. Vai abrir muito concurso ainda nesse segundo semestre. E aí é hora de estudar. É hora de estudar de verdade. Ah, pô, quais são as evidências que nós temos? Tem muita gente falando, não abre mais concurso, tá? Embaixo e tal e tal e tal. As empresas estão caindo. Mas, mas... Psicologia nova continua firme e forte, gente. Crescendo, ganhando uma fatia forte no mercado. Mancilha FCBM. Beleza. Tem que passar. Passou no concurso. Não importa qual seja. Preferência bacana. Não precisa ser na área de psicologia, não. Eu sou a PO. Por exemplo, analise o planejamento do orçamento. Professor de psicologia. É Paula Giraldelli? Como é que você tá, minha querida? Grande abraço pra você, pro seu esposo, pra sua filha. Acho que é filha, né? Acompanho sempre. Paula é do Vem Pensar Psi. É do Vem Pensar. Não, Vem Pensar Psi. É uma outra professora. Já passei oficial da FAB. Vem pra cá. Vou abandonar Alquerra e acompanhar você. Fernanda não faz isso. Alquerra vai ficar com raiva. Alquerra vai ficar com raiva. Maravilha. Valoriza Psi. Desculpe, Paula. Ela trabalha no Valoriza Psi. Tá procurando novos membros, na verdade. Quem tiver interesse, então dá uma olhada lá no Valoriza Psi. Mudou de nome? Depois faz o merchan aqui, a propaganda. Eu acho que essas iniciativas fora do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional são as melhores. Mas são as mais frutíferas. Joia. Quem quer morar em Brasília e levanta a mão. Professor por, sei lá, 16 mil, 20 mil, 30 mil. Eu moro. Não é ruim, gente. Não é ruim, de verdade. Eu não penso sair daqui tão cedo. Dar aula de Psicologia Nova ia ser muito legal. Pois é. Mas perguntei qual a área da Psicologia pra dar aula. Me interessa. Pô, tem tudo quanto é área, Paula. E tu é muito mais do que bem-vinda. Tem tudo quanto é área. Da área clínica, da área jurídica, psicanálise. Gente, eu gosto tanto de Psicologia. Tanto. E de psicanálise também. Eu tiro muita onda. Às vezes a galera fica, pô, ele não odeia. Não. Eu gosto todas do mesmo jeito. Lá embaixo. Eu tiro onda com psicodrama, pra vocês terem uma ideia. Que eu adotei duas gatas recentemente. Uma delas se chama, se chama hoje em dia Melanie Klein, né? Aí bota o nome da outra Diana Freud e tal. Não. Porque dá briga. Deixa só Melanie Klein. Senão ela fica com inveja. Ó. Gostaram? Vocês vão aprender isso no curso. FCC é psicanálise? Renata, é. Tem uma forte base na psicanálise. Aí alguns alunos mostraram alguns livros. Deixa eu ver se eu tenho eles fáceis aqui. Do Zimmerman. Zimmerman é muito bom. É bom mesmo. Mas mais pra uma banca com a banca CESP. Pra FCC, não sei se precisa não. Tá? Galera, é isso. Gostaram? Curtiram? Acompanharam? Tô feliz. Temos 82 pessoas ao vivo segunda-feira à noite. Quando a gente faz na terça, não dá quase ninguém. Eu espero que vocês curtam esse curso. Ele está sendo coordenado com muito carinho. Então, a partir de agora, começou a CLDF. Eu vou abrir muitos poucos cursos. Pouquíssimos cursos. Nós temos um curso de psicologia clínica em pendrive. Que nós vamos gravar numa tomada só. Vocês vão receber na casa de vocês. Esse lindíssimo pendrive. Eu comprei mais 100 porque eu adoro essa coisa. Você assiste no seu ritmo. Tá estudando de forma geral. Não tá estudando pra CLDF. Vale a pena. Entra lá no site. Compra. Porque é o material que fica com vocês. Totalmente atualizado. E com muita questão. Muita teoria. Feito pra vocês. No dia 15. Eu envio todos os pendrives. Tem só 100 desses pendrives aqui. A gente já vendeu um bocado. Então, eu tô querendo ver daqui a pouco quantos tem. Até pra tirar do ar o curso. Mais de 100 não dá pra vender não. Tá? Tem quantos disponíveis? Mari, eu não sei. Eu tenho que fazer essa conta. Mas tem um bocado ainda. Tem um bocado. Tá? Eu não anunciei direito ainda não. Vou começar a anunciar. Terminou os 100. Acabou. Então, o vídeo chega pra você com o seu CPF lá nos vídeos todos direitinho. Tá? É esse que eu quero comprar hoje. Entra lá no site. Oi. Qual o valor do curso depois do dia 7? Aí ele volta pro curso normal. Desse curso você pode fazer desconto se eu comprar hoje? Mari. Vamos conversar? Me manda um WhatsApp. A gente conversa agora. Vou ficar grudado no WhatsApp daqui a pouco. Gente, todo curso tem custo. Tem custo. Pra trazer esses figurões aqui, pra que eles, sei lá, bloqueassem na agenda deles um tempo, pra nós do Psicologia Nova, a galera que tá aqui, ó, aqui com o Léo e tal, a gente precisa investir bem em professores. Não adianta qualquer um que não tem noção de concurso ou que, sei lá, enfim, vocês já entenderam, né, o Black, tá? Qual o seu WhatsApp? Eu volto a colocar meu WhatsApp na tela. 619-823-10923. Quem tiver interesse, já for concursar, tiver interesse em fazer uma experiência em algum concurso menor em dar aula de Psicologia, vem. Estamos com dois estudos, três, aliás, esse aqui é na minha casa, mas aqui ninguém entra, só eu. Temos três estúdios esperando por vocês. Psicologia Nova tá crescendo a passos assustadores, certo? Alguma dúvida, pergunta, comentário, sugestão? Fiquem à vontade. Deem uma bronca no meio do caminho, porque realmente eu quero os melhores alunos aqui, pra gente não precisar perder tempo com essas coisas. Joia? É sempre olho no olho. Perdi o número de novo. Ô, Isabela, mas menina... Só não perde a cabeça porque tá grudado no pescoço. Minha avó dizia. 61-982-310923. 61-982-310923. E no grupo WhatsApp, quando nós criarmos, certo? Deixa que tem um pouquinho mais de gente. Nós vamos ter uma monitora. Nós vamos ter uma monitora enviando constantemente questões pra vocês, resolvendo dúvidas e moderando. Bagunçou? Acabou. Tchau. Tchau e bênção. Joia? Beleza. Depois do TJ, tô animada para a próxima. Bora? Professora, hoje que você vai indicar os livros? Márcia, eu vou indicar... Eu acho que é Márcia. Eu vou indicar esses livros pra FCC ao longo do curso. Já falei de alguns. Eu posso até falar de alguns aqui que eu acho que são interessantes, tanto pra área organizacional, quanto pra área clínica. Vocês têm paciência aí? Avaliação psicológica é um tema que eu acho que vai cair nos dois cantos. Tem um livro lá, Psicodiagnóstico 5. Daqui a mais de dois anos, um concorrente vai dizer... Eu já sei até quem vai ser esse concorrente. Ele vai dizer, olha, um livro que eu descobri sozinha e tal. Muito bom, você tem que ter... Daqui a dois anos. Escreve. A concorrência será maior em qual área? Na área clínica. Na área clínica vai ser maior. Porque a galera gosta de clínica. Não adianta. A galera gosta de clínica. Primeiro livro é esse. Comprem. Comprem. Aliás, comprem agora não? Deixa eu ver se eu consigo ligar pra Arte Média pra vender, sei lá, pelo meu site com desconto. É melhor. Quando a gente passa pro outro lado, a gente vê que a gente tem uma margem de desconto muito boa. Pra mim, se vocês tiverem já o livro, abre mão de toda a margem. Qual os horários certos diariamente? O horário do quê? Deixa eu falar com o pessoal da Arte Média. Eu prometo que eu ligo amanhã. Deixa eu ver se tem mais algum livro. Nossa, gente. Vocês não vão sair daqui hoje à noite. Psicopatologia na área clínica. Eu sugiro que vocês tenham... Demorei, mas consegui entrar. A concorrência... Eu sugiro que vocês tenham esse livro do Dalgla Rondo. Ah, professor. Cai? Cai? Nas últimas provas tem caído. No ano passado, na verdade, eu acho que caiu. Caiu mais. Esse ano, talvez uma ou duas. O Paulo Dalgla Rondo, pra quem for fazer pra área clínica. Pois é, eu vou ver se eu consigo, porque quase todos são da Arte Média. Vou ficar quieto, que tem novidade pra vocês. Mas deixa eu concretizar. É muita coisa acontecendo em paralelo. Deixa eu ver o que mais. Gente, tem aqueles clássicos da área organizacional de Chiavenato e tal. Robbins. Eu tô ficando doido aqui, que eu jurava que tava aqui o livro. Tem o livro de Robbins, Comportamento Humano nas Organizações. A concorrência será que vai ser muito... Não deu pra ler o resto, apagou aqui. FCC dá referências? Não. Não, esqueçam isso. Galera que estudou pra VUNESP, por favor. Vocês estudaram pra um concurso atípico. Fiquei com esse Dalgla Rondo como herança de um ex-namoro. Ótimo. Ótimo. Mas tem caído ultimamente desse livro de psicodiagnóstico? Não. Vai começar a cair. Aí que tá. A concorrência vai utilizar ainda o psicodiagnóstico 5. Aí eu tô dizendo pra vocês. Quem entrar vai passar pelas nossas mãos. Ah, professor, porque você é um bruxo. Não, porque a gente conhece. Ah, vocês vão estudar comigo o manual do TAT. Pois é. Lá vocês não vão. Vocês vão estudar comigo o manual do Rochá. Tá certo? Vocês vão estudar comigo uma parte do manual do Zulliger. Vocês vão estudar comigo o manual de correção do HTP. Aqui no Psicologia Nova a gente faz isso. E pra FCC mais ainda. Jóia? Pra quem for fazer pra área organizacional, vocês têm que saber tudo. 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 Do Spector. Nunca mais caiu. Esqueçam o Spector. Vocês têm que saber tudo. Do Chevenato. E do Robbins. Para começar, viu? Que a prova do Terria de São Paulo trouxe algumas novidades. Para começar. A área clínica tem que ter o DSM. Tem que ter o da Água ao Arondo. Tem que ter o livro de psicometria. Minha orientação. Eu acho que tá bastante apurado depois desses anos. Deixa eu ver o que mais. Que matérias que vocês querem indicações de livro? Saúde, qualidade de vida no trabalho. Richard Walton. Pra FCC. Tem tido uma boa saída. A visão de... Zanelli. 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 Zanelli tem que ter. Boa. Boa colocação. Caraca. Eu devia ter me preparado pra isso. Tá em algum canto aqui. O estúdio novo, né? Então, um canto aqui. O livro de Zanelli, de Lívia Borges, ele tem que estar resenhado. Só. Até antes do início da prova. Pra quem for fazer de organizacional. Qual de psicometria? Do Roots. Tranquilo? Galera. É isso. Já tô quase sem voz aqui. Gravei um monte de aula hoje. Vejo vocês nos próximos cursos do Psicologia Nova. Vou ficar agora disponível no WhatsApp. Se eu demorar, não se... Não fiquem ansiosos, por favor. Tenha um que dá vontade de mandar. Ó, toma uma maracujina, meu querido. Faz um periscopo falando dos livros. Tranquilo. Próximo periscopo eu vou falar da minha história como concurseiro, viu? E falar um pouco do aquacoaching. O aquacoaching. É um método que nós desenvolvemos e estamos oferecendo agora no mercado. Aquele processo de coaching que eu fazia agora. Mais barato e mais direcionado. Melhor ainda. Jóia? Galera, um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus nessa excelente segunda-feira. Amanhã é dia de caminhar. Amanhã é dia de correr. Amanhã é dia de estudar. Amanhã é dia de crescer, se desenvolver. Mas não é dia de ficar parado. Deixa esse derrotismo pra trás. Tem muita gente que é menos capaz que você. e que aceita o sonho. Beleza? Um grande abraço. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos encontros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminou, gente. Vocês podem ir embora. Vocês estão fazendo o que ainda no Periscope? Isso não é crédito final não, pô. Aí tem galera no YouTube ainda esperando, achando que vai aparecer alguma coisa. O Hulk não tem não. Acabou de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.